Rapaziada, aquele freestyle na madrugada A gente sabe que tudo pode mudar, então fica tranquilo, não dá nada, irmão Treino de slow, rei, velho John, valeu pela peita Cê sabe que a humildade é a chave, então a gente forma a seita E quem não gosta simplesmente aceita Minha mente vai ter mesmo elaboração de uma receita Enquanto quem tava dizendo que eu não colo mar nas batalhas Cê pode ter certeza que agora vou voltar nervoso Com sangue no olho e muito mais periculoso Eu vou deixar agora de pensar nos outros Perdi tanto tempo tentando libertar mente de gente Que olha pro passado e reclama da frente Entende que agora tudo que eu fizer vai ser simplesmente pra ficar de pé com a lé Cada um escolhe a vida que quer seguir Eu simplesmente escolhi meu caminho e tô aqui Tô tentando rimar, eu tô tentando remar No lago espiritual, sei que Deus vai me abençoar Energia que eu mando é sobrenatural Tudo aquilo que eu emano vem de forma natural Sou origami do gueto, especialista na rima Eu vejo que meu freestyle é a dobra divina E grato, sou grato pela sua amizade Saudade de trocar ideia, meu cumpade O Doritos tá gravando, nós é VP Style Crew E você sabe, sete anos sem o Bill No canal são 36 mil, no centro do Brasil Muita gente comenta, critica, mas quem viu? A gente rimando durante a madrugada Dando meu sangue pra estrutura ser levantada E hoje em dia o povo quer criticar Coloca o nome na lista, marca confronto que eu vou rimar Parei das batalhas, pois tudo tava chato Meus adversários, todos eles estavam fracos Como o meu melhor, se o povo não entende Metade do meu suor, não adianta eu tá lendo Não adianta eu tá vivendo Se o público é cego e não tá absorvendo Então pensei pra que que eu vou cantar rap Sinceramente, hoje em dia 90% é moleque De 15, de idade, de zero, maturidade Enquanto isso daí eu tô com meus 27 Canto a realidade de todo esse meu país Bota a cara pra jogo e mesmo assim tô feliz Da nada não, tudo isso é feito no momento E quem duvidar é fácil, é só cair pra dentro Vai ter arrependimento, eu faço é o arrebatamento Agradeço a Deus por ter mandado o livramento Filho do cerrado, filho da fauna, da flora Não sou rap DF, eu sou rap que condecora sua natureza Ela que é a nossa riqueza E esse rap de moda é tudo uma tristeza E eu não vou dar valor, nem sou regado A música, pois esses não tão preparados A música, a dúvida, as súplicas Então, o que que cês entendem? O que que vocês tem guardado no coração? Sei que a base tá acabando Eu expressei um pouco do que eu tô guardando Salve rapaziada, freestyle da noite aí pra vocês É quinta-feira Deixa o like Se inscreve no meu Instagram lá, mano Me segue lá, é muito importante pra eu poder fazer os próximos vídeos Pausa a base aí Douglas, valeu mano Deixa o like aí no vídeo Vou soltar as próximas análises E é nóis família Tamo junto de coração